Saia da crise, vá se qualificar, venha para a TreinaTec BH. Aqui você encontra os melhores cursos profissionalizantes do mercado. Olá, seja bem-vindo a TreinaTec BH Curso. Meu nome é Diogo Resente e estou aqui para mostrar como utilizar o alicate amperímetro. Vou mostrar para vocês o amperímetro, o voltímetro, o omímetro, tudo em um aparelho só. Isso é a solução de vários mecânicos de refrigeração, não sei ainda como tem muitos mecânicos que não utilizam esse instrumento. Ele resolve convocar mais de 80% dos defeitos. A maioria dos defeitos é leve, com esse instrumento você vai resolver. Ou seja, esse instrumento é o braço direito do mecânico de refrigeração. Então vou começar explicando o amperímetro. Para utilizar o amperímetro, tem a escala de A com o Tio ou A, C, A. O que é que você não fez isso? Amperes, amperes de corrente elétrica, unidade de corrente elétrica. Corrente alternada. O A com o Tio é amperes e corrente alternada. Esse Tio aqui é uma onda senoidal de corrente alternada. Toda energia que vem das hidrelétricas, no caso a geradora de energia aqui em Minas Gerais, é a semigra. Tudo que vier de geradores é corrente alternada. Para medir a corrente elétrica, tem que os elétrons dentro do condutor, os elétrons tem que estar circulando. Ou seja, para os elétrons estarem circulando, tem que estar consumindo energia, algum equipamento ligado. Então só vou conseguir medir a corrente elétrica caso algum equipamento seja ligado. Então para medir a corrente elétrica, eu coloco a escala de A com o Tio. Esse instrumento aqui é A com o Tio. Outro instrumento é A, C, A. Começa a leitura da maior escala, porque eu não sei qual é a corrente elétrica do planeta. A não ser que esteja especificando. Certo? Coloco a escala do instrumento. Pego, vai ter dois fios. Uma fase, uma outra, ou duas fases. Outra fase. Qualquer uma das fases que esteja ligada, você vai somente abraçar. Não é colocar aqui assim não. É literalmente abraçar. Por quê? Toda vez que circula a corrente elétrica do condutor, ao redor deles cria-se um campo magnético. Com a maior a intensidade da corrente elétrica, maior a intensidade do campo magnético também. Então essa garra aqui, ela vai medir essa intensidade desse campo magnético. E converter em corrente elétrica. Você vai então simplesmente abraçar e verificar a leitura. Lembrando que tem uma trava na lateral do ano do caixa perímetro. Essa trava você utiliza em locais que não tem acesso de visualização. Você faz a leitura, trava aqui e retira para poder verificar o valor da corrente elétrica do planeta. Caso essa trava estiver ativada, quando você colocar fazer a leitura, não vai fazer a leitura. Então antes de fazer a leitura, verifique se ela não está travada. Certo? Então basta colocar na escala certa, verifique se essa trava não está ativada. E abraça o fio. Ligue o equipamento e verifique se a corrente elétrica do seu visor está batendo com a placa de indicação do equipamento. Caso a corrente esteja alta demais, você vai ter que desligar o equipamento. Alguma coisa errada está acontecendo. Pode estar, por exemplo, com geladeira, com motor travado, com entupimento, alguma coisa fora do normal isso está acontecendo. Então sempre que estiver em teste, for igual a qualquer equipamento que seja na camada, verifique o valor do corrente elétrica. Você está testando o equipamento. Então é super importante esse equipamento. Beleza? O próximo equipamento que eu vou mostrar para vocês agora é o voltímetro. O voltímetro, esse alicate de perímetro tem um amperímetro, agora eu vou mostrar o voltímetro. O voltímetro tem escala de V com Tio ou A, C, V. Voltes, corrente alternada. V de volts e aqui é a onda sonoidal, de corrente alternada. Então sempre que for medir a tensão elétrica, isso é a tensão. Definição de tensão elétrica é a força capaz de funcionar os elétricos através do corutor. Vou medir a tensão elétrica. Vou ter que utilizar as pontas de prova do primeiro equipamento. Coloco o vermelho aqui no V, o preto, eu coloco no comum, e vou utilizar as pontas de prova. Sempre começa a leitura da maior escala. Esse instrumento aqui tem duas escalas apenas, 750 e 200. Começa a leitura da maior escala, porque eu vou medir uma tomada. Não sei qual que é a tensão que está ali. Se for maior que 200, eu posso modificar meu instrumento. Então coloco na maior escala, 750. Coloquei 750 e faço a leitura. Vou colocar uma ponta de prova. Imagina só a tomada aqui. Então a tomada. Coloco uma ponta de prova. De um lado. E a outra de um outro. Posso inverter tanto faz a corrente alternada. Se fosse corrente contínua, aí tem positivo e negativo. Positivo, positivo e negativo, negativo. Aqui tanto faz a alternada. Posso colocar assim ou assim. E verifico no meu visor qual que foi a leitura. Para que eu faço isso? Muitas vezes o equipamento não funciona. Às vezes não tem nem tensão na tomada. O problema é na tomada, não é no equipamento. E o mecânico às vezes vai igual a desesperado. Vai testando equipamento, desmonto aqui, desmonto ali. Se o problema às vezes é só o de um todo desligado. Ou o fio solta aqui dentro. Ou também a tensão está errada. O equipamento, por exemplo, é 220 volts. Aquela tomada é 127. Não vai funcionar. Então tem que verificar o valor da tensão elétrica. Então é nessa escala de V, contigo, ou ACV. Você verifica a tensão elétrica de qualquer equipamento ou de qualquer tomada. Beleza? O próximo instrumento, então, que eu vou explicar para vocês é o omímetro. Omímetro é para medir a resistência ômica. Seja de qualquer componente ou motor elétrico. O que seja de refrigeração, a gente utiliza muito esse instrumento. O omímetro, a gente desce o termostato, o sensor de temperatura, relé, protetor térmico, compressor. Todos os componentes a gente tem essa escala de resistência ômica, com o omímetro. Então, o omímetro, uma coisa muito importante que você não pode esquecer, é que o omímetro tem sua própria fonte de alimentação, uma pila ou uma bateria. Nesse caso, esse alicate amperímetro tem uma bateria de 9 volts aqui dentro. Então, você vai fazer a leitura de resistência ômica, não pode estar energizado no circuito, ou seja, não pode estar ligado na tomada. Se caso estiver ligado, quando você colocar o seu omímetro, o seu instrumento, dependendo de se colocar em fase 2, na hora vai queimar o seu instrumento. Então, toma bastante cuidado. Então, sempre o circuito desligado, desenergizado. Coloca na escala de resistência ômica, alguns instrumentos têm um apito sonoro, que te auxilia para testar continuidade, para verificar se o filho tem um apito ou não. Você coloca na escala um apito sonoro, coloca o antiprófone de um lado e do outro do filho, ele vai apitar, sabe toda a continuidade, se não, está com defeito. Testar o termostato, o relé, o protetotérmico, igual eu mostrei nos vídeos anteriormente, certo? que é uma escala de resistência ômica, beleza? Tem um desse instrumento também, que é uma escala, é uma escala amarelinha. Está escrito M e uma ferradura de ohms, é uma letra grega ômica. Mega ohms, é um metro ômica. Para utilizar o meu corpo, você tira a pola de prova do lado vermelho e coloca esse lado aqui, amarelo. Está para medir altos valores de resistência. A resistência e a isolação do motor elétrico, por exemplo. Então, todos esses instrumentos em um só. Alguns outros alicates no perímetro também estão no capacímetro. Como eu mostrei nos vídeos anteriormente, tem que testar o capacitor, certo? Que é um instrumento que trabalha com refrigeração muito importante. É o capacímetro. Nada de pegar o capacitor, ligar a tomada, descarregar, se der uma fragura, está bom. Não, tem que testar o valor da capacitância do capacitor. E tem a ligação de termos que tem esse instrumento também. Caso não tenha um contra a parte, beleza? Pessoal, gostaram do nosso vídeo? Então, deixe de dar nosso like e dê sugestões para os próximos vídeos. Valeu, obrigado! Treinatec BH